Que raridade é essa meus amigos, nada mais nada menos do que um Volkswagen SP2 abandonado que ficou parado por muito tempo E nesse carro nós vamos fazer aquela transformação, aquela restauração visual que você já conhece Tudo isso você vai ver em apenas um episódio, nesse episódio você vai ver o início, o meio e o fim do projeto Então ó, se inscreve no canal e fica até o final desse vídeo para você ver a mágica que nós faremos nesse Volkswagen SP2 abandonado Aí que beleza, ó, ó, que belezinha, vocês que gostam da raridade, olha aí SP2, mano Olha, 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 rodão, tem que carro de corrida Pô, ele é baixinho, mano, é? É Mas tá tudo isso aí, tá dentro de nada Bom, galera, chegou o momento, chegou a hora de nós mexermos no nosso SP2 Então vamos lá, vamos fazer um panorama Temos aqui por dentro, tá bem sujo por dentro O Lironildo, ele vai começar a limpeza aí por dentro, ele vai tirar os bancos, certo? E eu vou encarar o motorzão, o motorzão tá bem sujo, tem até umas teiazonas de areia bem feia aqui Olha aí, o motorzão tá tenso, galera Várias aranhas mortas, olha aí, feiam Então eu vou dar um trato no motor Enquanto o Lironildo vai fazendo a limpeza, a desmontagem por dentro Bora? Essa limpeza Ó, tem runa Ó, tem runa Ó, tem runa Aí, galera, concluímos a lavagem, tá? Agora a gente vai fazer a proteção Um negocinho bem simples aqui que eu vou mostrar pra vocês já já Ó, é só por rifar O rifador normal mesmo, tá? Pode ser com o motor úmido A gente vai secar o motor pra aplicar Pega em tudo, pega em plástico, metal, vinil, borracha E aí, como é que ficou? Nem mexe, velho Mildinho conseguiu, ó Dá um grito aí Epa! Eu consegui, galera Eu sou o cara Aí, galera do CrossFit Não precisa pagar a academia não, ó Só vim ajudar nós aqui Você sai com treino Com físico, com forma E sem gastar nada Olha aí, ó, viu? Melhor treino que tem pra costas, ó Aqui você trabalha tudo Aqui é uma aula de engenharia Pra tirar esses bancos de carro, velho Aí, ó Que maravilha É, rapaziada, beleza Depois de muito trampo Consegui tirar os bancos Tava emperrado Engripado Tudo Deu maior trabalho pra tirar Mas agora é hora de fazer a limpeza E aqui, como dá pra ver, ó Nem não tá tão sujo assim, ó O couro tá Tá legal Tirando as partes que tá zoada, né O restante tá Tá bem firme O couro Então, como é bem simples Vamos pro básico mesmo Usar um limpador de couro E um hidratante E aí as nossas escovinhas de couro E dá início ao processo aí Você sabia que mais de 86% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas no canal, mano? Não faz isso não, velho Ajuda nós, velho Tô até gripar o gramão na áudio pra você aí Ajuda nós aí, mano Se inscreve no canal Custa nada pra você Só clicar no botãozinho aí Porque se você se inscrever Você vai ver muito projeto desse aqui Tudo em um vídeo só Toda semana Os próximos projetos vão fazer você cair da cadeira Então se inscreve aí Ativa o sininho pra você acompanhar Tchau 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 Cara, eu tô dando uma olhadinha aqui Olha, o carro tá bacana, cara Se liga Olha aí, tá bem conservado por dentro Aqui do porta-malas Olha aí Tem só um trocinho ali Mas de resto tá bem conservado E ó O negócio aqui Tá se sustentando sozinho Não tá precisando nem botar um cabo de madeira, mano E é lata mesmo, velho É lata De verdade, mano Essa parte aqui eu curti Então hoje o Nildinho vai meter bronco lá na higienização interna Tá Tem bastante coisa pra fazer dentro Tem umas peças dentro Chega aí pra vocês dar uma olhada Estão muito desgastados A gente não vai tirar Porque o dono pediu pra não remover É só remover os bancos Pra não remover o resto Então a gente vai fazer no lugar mesmo Tá, tá muito desgastado Vocês acham que vai ter jeito essas peças assim? Olha aí Comenta aí embaixo Vocês acham que vai ter solução Tá, tá, tá Tá, tá E aí 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 Galera, eu comprei a caixa de ferramenta mais barata da internet e a bicha é boa, velho. É boa e é barato. Uma caixa de ferramenta com mais de 46 peças por R$30 e poucos quanto na Shopee com frete grátis. Aproveita, não perde tempo não. A gente tá usando ela até pra desmontar os carros aqui, pra tudo. É boa. Vou deixar o link aqui, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Já, ó, ó. E fica umas coisas, ó, ó. Essas borrachas. Olha, amor. É tudo... Borracha velha. Nossa. Tá sujo aqui, hein? O caldo é preto, né? Nem marrom. Olha aqui, ó. Uhul. Sujo, hein? 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 appointments Tire jo, hein? Tire, tire, tise good, t- tête, t 5mm Tire, tice, t MEcou? Tire, t ... Tire n' нравится, tite miserable, tic- tix-tiremos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, fala pra mim, o que você achou dessa transformação? Você gostou desse resultado? Você achou bacana, achou legal? E o formato do vídeo? Você gostou assim do vídeo tudo em um episódio só? Porque a partir de agora esse vai ser o nosso novo modelo. Deixa a sua opinião aí da transformação nos comentários. Diga se gostou, se não gostou e o porquê gostou. E o próximo projeto vai ser simplesmente animal. Vai ser sinistro. Vai ser tão raro e tão incrível quanto esse SP2. E se preparem que todos os próximos projetos vão ser uma pedrada atrás da outra, hein? Então já se inscreve aí, ativa o sininho e até o próximo projeto. Valeu!